Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui questões vazadas do ETE subsequente 2024.2. Essa aqui é uma questão de divisão diretamente proporcional, uma questão bem trabalhada, que eu trabalho bastante aqui no meu canal, e é uma questão que todo ano não pode deixar de cair, todo ano cai. Então vamos lá. Uma herança de R$ 60 mil, está aqui, R$ 60 mil, foi dividida entre três filhos, em partes diretamente proporcionais, os valores 2, 4 e 6. A técnica é, soma os valores pequenos, soma 10, 12, então aqui vai dar 12. Divida o valor grande pela soma dos pequenos. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12 dá 60, para 60 dá 0. Mas sobrou aqui, 3 zeros. 1, 2, 3. Então o valor da divisão vai ser R$ 5 mil. Beleza. Só que ele quer saber quem é o quarto. Quanto recebe o quarto filho? O que possui o 4 dependente aqui. O 4. O 4 aqui é isso aqui. Certo? 4 dependentes. Então vou multiplicar por 4. 0, 0, 0. 4 vezes 5 vai dar exatamente 20. 20 mil letra C. Curtiu esse vídeo? Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.